Oi Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu estou aqui para apagar mais um micro em rede nacional Perdi mais um duelo com o Ramon Ramon, Hearthstone, a vingança, te espero Então aqui, comer uma pimenta Eu me ferrei de novo Mas a minha vingança será maligna, fica tranquilo E eu vou cronometrar aqui com o meu celular Como vai ser, vou ter que botar na boca, mastigar E ficar com ela um minuto na boca E para ajudar a gente a engolir esse negócio Tem que ter aquela cervejinha de sempre Então vamos lá, vou até sentar Porque o negócio vai ser trash pra caramba Vamos lá Minha câmera chega mais pertinho aqui Quem não sabe, minha irmã está me filmando Eu fumo ela de pijaminha, está linda Então vamos lá, botar na boca, mastigar E um minuto no cronômetro Meu Deus Cadê um minuto? Chega aí, eu vou mais perto Nossa senhora Amiga Pensa em coisas boas Jesus Eu estou sofrendo por ele Eu vou Socorro Tá ardido? Nossa, tá muito ardido Deus me encerra Nossa Pera aí Ai minha linda, está queimando Vai, eu comei um pedacinho, eu comei uma inteira É totalmente diferente Bom, está aí Está pago Comi a pimenta, um minuto na boca Ramon Heartstone, eu te pego Olha Me espere lá Bom, para quem ainda não viu o desafio inteiro Confira aí na playlist Tem aí no canal do Ramon E tem no meu Então confira aí nosso desafio Que foi de CS E eu também já tive que pagar o mico No desafio de Worms Então eu vou fazer Olha, por favor Escrevam para mim O que vocês querem Que eu faça o Ramon pagar No próximo desafio Porque dessa vez eu não vou perder Então deixa aí Eu quero o Worms Quero que vocês botem Realmente o desafio Que ele tem aqui Né? Enfim Então a gente se vê na próxima Valeu Fui